Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Rony, esse aqui é o nosso canal Top é Rocha e a gente está chegando para contar mais uma história para você. E a história da semana é de um grande compositor baiano, é uma fera dos hits, o nome dele é Thierry. Mas antes de começar o vídeo, deixa seu comentário, a sua curtida, compartilha com os amigos, se inscreve no nosso canal e ativa o lembrete para não perder a notificação das próximas histórias, dos lançamentos e dos vídeos postados aqui no nosso canal. Então roda essa história aí! E hoje nós vamos contar a história de Thierry de Araújo, Paixão da Costa. Nasceu em 29 de abril de 1989, em Salvador. Thierry se mudou para Nilo Peçanha, na Bahia, aos três anos. Na casinha dos avós, com sua mãe, cresceu ouvindo Luiz Gonzaga, Chico Buarque, Caetano Veloso, Carlinhos Brau e Zezé de Camargo. Já na adolescência, mudou-se para Salvador e começou a cantar em basinhos. Passou por bandas baile e já na vida adulta, conciliava o amor pela música com a faculdade. Filho de Dona Tereza, a mãe que foi sempre um braço direito na realização dos seus sonhos. Thierry começou a compor aos 18 anos. Em 2009, passou a ser reconhecido pelo trabalho de beck vocal que desenvolvia na banda Fantasmão. Com a saída do Edson, no final de 2009, Thierry passou a ser vocalista da banda, onde gravou seu primeiro CD, Fantasmão, A Nova Geração. A canção Não Vá Que É Barril, virou tema do programa Se Liga Bocão da TV Record. Naquela época, ainda era apresentado por José Eduardo. Enquanto isso, Thierry já fazia composições para diversas bandas. Teve composições gravadas por Black Style e pelo Side Bamba. Sucesso da música Tommy. Em 2011, emplacou o hit Menina Linda ao lado da cantora Perla. Em 2012, emplacou Quebraia Rochar, que gravou ao lado do Papo. No mesmo ano, gravou o primeiro DVD de carreira em Fortaleza. Emplacou diversos sucessos como Amor de Motel, Pegada de Africano, Noizé Patrão e Viola. O seu despertar pela música surgiu através de um projeto social que visava resgatar jovens em situações de vulnerabilidade social por meio da música. Foi por intermédio de uma ONG que conheceu alguns músicos da banda E.B. E conseguiu emplacar um dos seus primeiros sucessos a canção Dançando de Vex Sangalo, lançada em 2012. Thierry ficou no grupo Fantasmão até fevereiro de 2015. Na época, o cantor tinha o apelido de Coringa e se apresentava com metade do rosto pintada como uma espécie de tinta branca. Entre 2014 e 2015, ele emplacou cinco faixas entre as 50 músicas mais ouvidas do país. Primeiro, Os Anjos Cantam, da dupla Jorge e Mateus. Na canção, o Thierry faz uma homenagem ao seu filho. A segunda faixa seria Não Vou Atrás de Você, um feat de Simone e Simária com Wesley Safadão. A terceira faixa seria a senha do celular de Henrique e Diego. A quarta faixa seria Cartório, a parceria de Cláudia Leite e Luan Santana. E a quinta faixa vai vendo do Lucas Lu. Assim, nasceu o apelido Thierry, que ele ganhou por parte dos fãs e colegas de trabalho. Mas algo incomodava o Thierry e ele se perguntava, por que não dá certo comigo? Já que ele acertava diversos hits estourados em todo o Brasil, mas os versos dele só faziam sucesso na voz de outros artistas, mesmo que ele gravasse a canção antes. Foi em 2015 que iniciou sua carreira solo como cantor. Thierry trancou a faculdade de comunicação social para se dedicar à música e lançou a sua tão sonhada carreira solo. Lançou seu primeiro disco autoral intitulado como Na Farra ou na Sofrência. O álbum de estreia contou com a participação de vários padrinhos famosos, como os cantores Pablo e Xande Avião. No mesmo ano, lançou o clipe da música Chorence. Em 2016, iniciou o ano com a música Te Amo Chega da Raiva, com a participação de Simone e Simaya. Logo em seguida, lançou o segundo álbum. E no final do ano, lançou o clipe da música Casado Namorando Solteiro. Em 2017, lançou-se o primeiro DVD intitulado como Thierry na Casa das Ideias, que foi gravado em agosto de 2016. Também com a participação de Simone e Simaya, Pablo, Márcio Vito e Tayroni. Em 2017, entrou para a Áudio Mix. Com sucesso obtido em 2017, Câmera Record realizou uma matéria com o cantor. Com o Mãe nas mãos é Thierry, autor de Casado Namorando Solteiro. Já pensou ter de explicar isso? Mas infelizmente, teve que parar a carreira por conta da saúde do filho. Na época, com 3 anos e meio... O Adriel, é o Adriel. Eu sou extremamente apaixonado pelo meu filho. Meu filho é o amor da minha vida. É por ele que eu luto, é por ele que eu acordo todos os dias para fazer música, com gana de fazer música. A canção A Moça do Espelho também é uma composição do Thierry e foi gravada por diversos artistas. No final de 2018, Thierry voltou a lançar músicas e investir pesado na rádio a canção Vende-se Esta Casa. Mas foi com a canção 100 mil, hit gravado pelo cantor Gustavo Lima, conquistou o disco Diamato Triple. Foi a música mais tocada nas rádios em 2019. Na virada de ano de 2019 para 2020, um dia antes de gravar o álbum Acertou na Mosca, Thierry escreveu Cracudo. Ele não teve tempo para enviar a música para ninguém. Mas a música acabou ficando com ele, não só por isso. Ele precisava fazer uma sofrência que fosse dele e que talvez outro artista não tivesse a coragem de gravar. O Cracudo faz parte de um disco totalmente caseiro. A voz ele gravou no quarto da sua casa, que segundo ele não tem nem acústica. E a gravação com os músicos foi feita no quintal. E a mãe fez a comida para os músicos. Foram 10 músicas inéditas e 5 canções agravadas foram feitas com uma verba total de R$ 1.500. Acertou na Mosca, sendo lançada no final de 2019, chegou à posição 38 entre as 50 virais do Brasil. Com a música Eu Já Peguei Coisa Pior. No decorrer de 2020, Thierry emplacou 3 outras músicas como cantor e ficou no top do Spotify Brasil. Hakearam-me, Rita e HB20, ambas no gênero Arrocha. E a Rita ainda continua em destaque. No dia 25 de novembro de 2020, participou do programa De Noite do Danilo Gentili do SBT. O DVD acertou na música gravada em Goiânia em agosto de 2020. Traz participações do Gustavo Lima, Marília Mendonça e Léo Chaves. O EP do projeto já está disponível em todas as plataformas de música. Um ano novo e novas parcerias. Uma delas é a música Prince, a canção é a resposta aos últimos acontecimentos previdos por Thierry e Gabi Martins. E quem não conhece aquele carro que passa toda semana nos ajudando a economizar com o ovo? Simone Simaria se uniu ao Thierry para tentar trazer o amor de volta com o modão Carro do Ovo, também disponível nas plataformas de música. Thierry lançará quatro canções inéditas por semana. todas o seu novo álbum, O Pai das Crianças. Se depender do histórico de composições do cantor, já podemos esperar novos hits para 2021. E essa foi a história de Thierry, O Pai das Crianças. E aí E aí E aí E aí E aí